Bem-vindos ao canal JCT Versalhe. Insetos Estranhos do Fundo do Mar. Animais lindos, mas especialmente para conhecermos uma nova criatura das profundezas. O oceano é um grande lugar de criaturas estranhas e grandes. Algumas são mesmo assustadoras. Há mais de 67 mil espécies descritas de crustáceos da fauna atual. E provavelmente um número 5 ou 10 vezes maior de espécies estão ainda diversificados e com maior distribuição nos oceanos. Vamos conhecer um novo crustáceo, que está mexendo com a ciência. Ele é grande e desconhecido, até então. Já vamos saber, depois da vinheta. Os isópodes descobertos têm cerca de 30 centímetros. Cientistas atribuem tamanho dos isópodes ao fenômeno de gigantismo do fundo do mar. Ele aparece com toda a sua estranha beleza. A nova espécie gigante foi descoberta a 2.500 pés de profundidade, na costa da península de Yucatán, no Golfo do México, no local onde é estimado que há 66 milhões de anos caiu o asteroide que dizimou os dinossauros em uma grande extinção em massa. O animal tem uma concha amarela e é um belo exemplar das criaturas gigantes que vivem no fundo do mar. A maioria dos isópodes costuma medir entre 10 milímetros a 1 centímetro de comprimento. No entanto, essa espécie de crustáceo, habita os confins mais profundos do oceano, que raramente os pesquisadores exploram. Entre seus familiares aquáticos estão os carandejos. Os lindos camarões. E quem sempre chama a atenção com sua amadura. A lagosta. No meio terrestre, estão o glisse, pillbooks. E os rolypores, que se alimentam de matéria em decomposição. Embora esses animais parecem assustadores, eles são completamente inofensivos para os humanos. Quando essa espécie foi encontrada, os cientistas pensaram que ela era uma variação da B. giganteus, ou do B. maxiorum. Entretanto, um exame aprofundado revelou que essa nova espécie tem características únicas. Uma das evidências morfológicas mais destacadas, é a coloração manchada da concha, em contraste com o tom mais cinzento da carapaça. O autor principal do estudo, Dr. Minchi Huang, da Universidade Nacional de Tainan, Taiwan, disse, o B. catanenses é morfologicamente distinto tanto de B. giganteus e do B. maxiorum. Essa diferença foi notada, após a identificação de diferentes sequências de dois dos genes que resultaram em mudanças na morfologia, e daí originaram uma nova espécie. A diferença entre as espécies de crustáceos é muito importante. Outra descoberta feita pelos pesquisadores é de que os espécimes encontrados até agora são parentes bem próximos, o que indica que eles tinham um ancestral comum. Mas como as diferentes espécies são bastante semelhantes, os cientistas reconheceram que há uma longa história de identificação errônea de espécies do gênero. Assim as pesquisas no fundo do mar não podem parar. E pode haver mais isópodos enormes por vir. Os pesquisadores têm estudado a espécie, criando-os num ambiente apropriado tipo um aquário de vidro, porém com ventilação e temperatura ambiente adequada. Também vai encontrar noutros lugares como embaixo de madeiras, embaixo de pedras, buracos no jardim. Embora esses animais pareçam assustadores, eles são completamente inofensivos para os seres humanos. A natureza é mesmo surpreendente! Você gostou desse vídeo? Curtiu essa aventura no fundo do mar? Então quero te pedir um apoio gratuito. Deixe seu like, para que o YouTube possa entregar o vídeo para mais pessoas. Caso não seja inscrito, aproveite agora e se inscreva. Ative o sininho das notificações. Me diz aí nos comentários. Você já visitou o fundo do mar? Já viu algumas dessas espécies no jardim de sua casa? Comente aqui. Você é muito especial! Até mais! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. Um abraço. Um abraço.